e fala galera beleza vocês rapaziada hoje aqui tô trazendo o terror de driver atualizado com dinheiro infinito e level infinito para vocês beleza mas já vou pedindo para você já deixou o like se inscrever no canal se você for novo se inscreva-se no canal aqui você não vai perder nada beleza rapaziada é o seguinte você abaixou o terror de drive né da google play store ó principalmente você tem que estar com a internet desligada beleza internet desligada tá porque às vezes conecta conecta com a google play games aí né buga tudo progresso do jogo salva lá né mas tipo acima né mano eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo para depois não ficar reclamando no meus comentários beleza é sério mano na moral mesmo não quero beleza prestem muita atenção porque é meio complicado beleza vai ter save game tá e vai ter o apk que eu já fiz tá tudo prontinho já para vocês tá vai estar tudo aí na descrição do vídeo tá mas é isso aí mano eu quero que vocês deixam deixar muito like no vídeo e compartilhe esse vídeo para os seus amigos tá bom mas é isso aí mano baseado principal primeiramente né quer dizer primeiramente baixou o jogo original do da google play store né normalzinho atualizou limpa os dados dele beleza limpo os dados tá limpo você vai fazer o que aqui ó e você vai no seu zero chiver beleza você vai procurar na pasta download né mas o meu tá aqui ó tá você vai tá extraindo este arquivo tá vou extrair ele tá pronto extraiu você tá vendo essa pastinha aqui então você vai pegar não você vai pegar aqui ó e vai tá recortando copiar tá recorta que é melhor tá bom cola no android data tá aqui ó no data tá do android data bola aqui tá colou feito sai beleza pode sair e entra no jogo no jogo beleza vai tá pegando e primeira tá vai funcionar tá de primeira porque já fiz já o procedimento tudo isso mas vai pegar de primeira vou até abaixar o volume do jogo aqui é muito alto mas isso aí mano vai pegar beleza ó vai tá pegando certinho 11 milhões tá rapaziada 11 milhões e level aí tá aqui ó ó e aí mano gostaram então é dinheiro infinito para vocês aí ó opções aqui ó vocês mexem no gráfico que vocês querem beleza ó mas enfim mano pegou certinho né pegou certinho tá tá feito agora é o segundo tá ó tipo assim não pegou o apk tipo o progresso o tipo save game não pegou então você vai fazer isso aqui ó aqui ó desinstala o jogo beleza desinstala o jogo tipo assim se ele não pegou entendeu vocês estão entendendo eu né se o progresso tipo save game não pegou não deu certo então você vai partir para o outro esquema vai opa vai tá instalando o apk modificado que eu fiz para vocês beleza já tô tudo com já tá tudo pronto mano instalou aqui né vamos dar o concluído tá pode fechar tá rapaziada e bora entrar nele beleza aqui ó e agora tá entrando nele né já pode entrar tá beleza rapaziada pode entrar nele que vai funcionar normalmente tá e você pode até ligar internet se quiser ó beleza pode ligar internet os anúncios tem anúncio tá porque tipo assim mano eu não vou remover os anúncios porque mano desenvolvedor trabalha muito no jogo tá ligado porque ele tem que ganhar também o dinheiro dele né rapaziada olha aí ó dinheiro infinito para vocês também tá funcionando normalmente e tem anúncio tá eu vou tentar pegar um anúncio aqui mano pode mudar de mapa esse aqui é o novo mapa beleza esse aqui é o novo mapa eu coloquei meu nome aqui porque tipo faz só para mostrar que foi eu tá ligado fiz o apk código tá modificado cada ignoro que eu não podendo ''ou'' aqui vou estar durmindo aqui acho que vai!! ele vai amanhecer né vou tá dormindo詳is eu nem tô哈 quests que aprenda na área só é que a nuclear nasieben até pra explicar um di Ultra ó mas foi um WhatsApp maisёр porque ele não��んと a прям. arnya só é ów 9 11 11 12 13 aí ó tá vendo aí uma propaganda virou até a tela aqui mano forçou aí viu rapaziada tá com anúncio tá joguem com a internet ligada mano tá ajudando o desenvolvedor beleza rapaziada tá ajudando ele tá para ele ganhar o dinheiro do dia a dia dele beleza ele com o telefone dele beleza vocês me entendem então joguem aí mano joguem com internet ligada beleza eu não faço nada errado aqui beleza mas enfim mano ó propaganda de novo tá vocês podem ver que tem internet ligada aí até umas mensagens do sap sap mas é isso aí mano é do youtube também esperar cinco segundos aqui tá é isso aí mano se você gostou tá bom beleza deixa o seu like tá ai mano não dormiu velho é isso aí mano esse aqui rapaziada não dormiu é porque é por causa do progresso beleza quando amanhecer você salvar o jogo entrar de novo ele vai tá normal beleza é porque tipo assim quando é a primeira vez que entra fica meio bugado mas não é porque ele buga do jogo não é por causa do progresso mesmo tá esse progresso aqui é da versão antiga e que ele buga tá ligado mas é isso aí mano tamo junto se você gostou ó vou tá mostrando aqui para vocês os caminhões mas eu vou tá acelerando o vídeo aí tá para botar mostrando mais mais certinho para vocês mas é isso aí mano tamo junto deixa seu like inscreva-se no canal se não for inscrito beleza ativa o sininho das notificações que eu falei no começo e é isso aí mano compartilha muito esse vídeo aí tá bom que dá muito trabalho e fazer esses vídeos para vocês fui e nós Música Música